Salve pessoal e sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou angolano, eu vivo aqui em Angola e eu reajo e comento coisas sobre o Brasil Então no vídeo de hoje eu vou reagir um vídeo que me foi recomendado que é sobre a formação do Acre Eu quando via Acre eu achava que era só um meme, agora eu tô a ver que afinal eu mesmo é uma cidade do Brasil real Será que tem alguém aí que vive no Acre e que tá assistindo esse vídeo, se tem comenta aqui, se você conhece alguém que vive no Acre comenta aqui Por que que eu achava que era só um meme, é porque eu via aqui sempre que os brasileiros quando tem alguém que não sabe sobre algum assunto da internet Sempre ali falam, ah você não sabe, você viu do Acre, tipo coisas assim, só que eu reajo coisas sobre o Brasil Na maioria das vezes eu mesmo é que caço, eu procuro, há coisas assim que eu acho que vai ser interessante Mas também tem vezes que me recomendam, tipo como recomendado esse vídeo Também tem outro vídeo que é sobre a formação do Brasil, também me recomendaram, eu prometo assistir E se você também tiver alguma recomendação, comenta aqui e é isso, bora Não esquece de deixar o like no vídeo, porque isso é muito importante mesmo E também não esquece de comentar qual é o teu estado, porque eu tô pra reagir 30 curiosidades de cada estado Esse canal aqui é o único canal do Youtube, que é sem mais que que que, 3, 2, 1 e play O Acre é um estado brasileiro localizado no oeste da região norte do Brasil, sendo o estado mais ocidental do país E fazendo fronteira com o estado do Amazonas ao norte, com o estado de Rondônia a leste, com a Bolívia a sudeste E com o Peru ao sul e a oeste, com uma área de aproximadamente 164.123 km² Acho que tá na lista dos estados mais pequenos do Brasil, né E a primeira que eu tô a ver aqui, ele é bem pequeno comparado com outros estados Tem outro estado lá, mais pequeno, esse aqui também, esse aqui é pequeno Mas acho que o Acre acabou por ser mais pequeno É o décimo sexto maior estado do Brasil E com uma população estimada de cerca de 830 mil habitantes É o vigésimo quinto estado mais populoso Apenas mais populoso que os estados do Amapai de Roraima Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse estado brasileiro Que até o início do século XX fazia parte da Bolívia Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like E não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito Calma aí, o Brasil roubou um estado da Bolívia Caraca Acredita-se que a região correspondente ao atual estado do Acre Começou a ser povoada pelos índios Apurinãs há pelo menos 2.500 anos atrás Conforme indicam os complexos geoglifos encontrados na região amazônica do território acreano Foram encontrados cerca de 410 geoglifos espalhados por cerca de 300 sítios arqueológicos Localizados principalmente na região leste do estado Por volta do século XV, chegaram na região do Acre Houve vários indígenas da família linguística chamada de línguas panos Provavelmente relacionada à família de língua tacana Que habitam a Bolívia e o Peru e fazendo parte do tronco linguístico chamado pano tacana Esses habitantes deram origem a vários povos indígenas como os Jaminauás, os Machineres, os Hunicuin, os Culinas, os Achinincas, os Yauanauás, entre outros Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494 A região pertencente ao atual Acre Na escola nos ensinaram sobre o Tratado de Tordesilha Mas eu não me lembro mais já quase nada sobre esse tratado, para ser sincero Mas é algo que envolve os países europeus Que começaram a se dividir em outros países Ah, sei lá, os europeus se sentiam os reis do mundo, os semideuses Passa a fazer parte das possessões da Coroa de Castela Que estabelece em 1529 a governadoria de Nueva Castilha Abrangendo todo o atual território acriano E que em 1542 passa a fazer parte do vice-reino do Peru Calma, o Império Português era só isso aqui, no Brasil Caraca Ah, por isso é que tem poucos portugueses no Brasil O que é de se assustar, deveria ter mais Durante o século XVII, os portugueses da colônia do Brasil Começaram a ocupar os territórios espanhóis a oeste Expandindo os domínios portugueses no continente Isso levou à assinatura do Tratado de Madri em 1750 Definindo as fronteiras entre Portugal e Espanha na América do Sul Dessa forma, o atual território do Acre passa a ficar localizado Praticamente nos limites entre o vice-reino do Peru e a colônia do Brasil Fazendo fronteira com as então capitanias do Grão Pará e de Mato Grosso Em 1825, a Bolívia conquista sua independência da Espanha E a região do Acre se torna parte do território boliviano Em 1836, o atual Acre passa a fazer parte da Confederação Peru-Boliviana Um estado formado pela união entre a Bolívia e o Peru Que durou até 1839, quando foi dissolvido Até meados do século XIX, o território do Acre não havia sido explorado pelos colonizadores europeus Mas em 1861, teve início a ocupação das terras acrianas por brasileiros Quando um prático de embarcações da província do Amazonas Chamado Manuel Urbano da Encarnação Participou ativamente de incursões de reconhecimento dos chamados altos rios Principalmente o rio Purus Isso levou à descoberta dos seringais da região Dando início às atividades exploradoras A importância industrial das reservas de borracha E a penetração dos colonos brasileiros Despertou o interesse da Bolívia Que passou a exigir uma melhor demarcação dos limites entre os dois países Então, em 1867, é assinado entre a Bolívia e o Império do Brasil Um tratado de amizade chamado de Tratado de Ayacucho Sendo uma revisão dos antigos Tratado de Madrid de 1750 E de Santo Ildefonso de 1777 Estendendo as fronteiras brasileiras Que antes ia da nascente do rio Javari até a cidade de Humaitá Para a confluência dos rios Bení e Mamoré E reconhecendo o Acre como território boliviano Além de evitar que a Bolívia passasse a apoiar o Paraguai na Guerra do Paraguai A partir desse momento, houve um aumento do preço da borracha no mercado internacional Fazendo da exploração do látex um negócio muito atrativo E levando ao que ficou conhecido como o ciclo da borracha Isso acabou intensificando a migração de brasileiros para a região em busca de trabalho Principalmente os nordestinos do Ceará Que enfrentavam graves problemas com a seca À medida que a demanda pela borracha aumentava Aumentava também a corrida para a região amazônica E brasileiros começaram a ocupar a região do Acre Desconhecendo se ela pertencia ao Brasil abolível Entre os anos 1873 e 1874 Os seringais se multiplicaram pelos vales do rio Acre, Puruz e Tarauacá E a população subiu de mil para quatro mil habitantes E em 1877 a população do território do Acre Era composta quase que na totalidade por imigrantes brasileiros vindos do nordeste Em 1882 é estabelecido pelo cearense Neutel Maia o seringal volta da empresa A ocupação nordestina se estendeu até as margens do rio Juruá E no final do século XIX cerca de 50 mil pessoas já habitavam o Acre Então em 1890 um oficial boliviano chamado José Manuel Pando Alertou o governo da Bolívia sobre a existência de mais de 300 seringais Ocupados por brasileiros no território boliviano O governo boliviano estabelece então em 1899 um poço administrativo em Puerto Alonso Cobrando impostos e impondo taxas aduaneiras sobre as atividades dos brasileiros Além disso, havia um projeto para o arrendamento das terras Para uma empresa anglo-americana chamada Bolivian Syndicate Criada para colonizar a região do Acre Isso acabou revoltando os seringueiros que liderados pelo jornalista espanhol Luiz Galvez E apoiados pelo governador do Amazonas José Cardoso Ramalho Júnior Que forneceu armas, munições e um barco equipado com um canhão Além de 20 homens deram início à Revolução Acreana Também conhecida como Guerra do Acre Calma aí, eu achei que seria uma ocupação pacífica Eu até já estava para me adiantar e falar assim Ah, essa é a ocupação mais pacífica que já existiu no mundo E depois eu me surpreendo Pá! Guerra! Cara, porque assim, você também não pode tentar tirar algo de alguém Sem força nenhuma A não ser que você seja aquele chinês lá que escreveu a arte da guerra E a não ser que você empregue tudo que está estitulado naquele livro Você vai ocupar uma terra sem guerra Em 14 de julho de 1899 Eles capturam os poucos soldados bolivianos em Puerto Alonso E proclamam a República do Acre Formada apenas pela cidade de Puerto Alonso Que passou a se chamar Porto Acre Tendo Luiz Galvez como presidente E sendo reconhecida apenas pela Argentina Interessada em ter um aliado na região Esse novo estado tinha o objetivo de afastar o domínio boliviano Para depois pedir a anexação ao Brasil Mas oito meses depois da proclamação Em março de 1900 O presidente Campos Salles extinguiu a República do Acre Reconheceu o domínio da Bolívia sobre a região E Luiz Galvez foi deportado para a Europa Uou! Só que os conflitos na região continuaram E a República do Acre seria proclamada outra vez ainda em 1900 E outra em 1902 Caraca, teve três proclamações independentes O ministro das Relações Exteriores, José Maria da Silva Mais conhecido como Barão do Rio Branco Elabora um tratado de paz chamado de Tratado de Petrópolis Que é assinado nesse mesmo ano entre o Brasil e a Bolívia Com esse tratado, o Acre passa a pertencer ao Brasil Em troca do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas E cerca de 2.300 quilômetros quadrados de território Entre os rios Abunã e Madeira Calma aí, Bolívia vendeu o Acre Caraca Mas assim Vendo o ponto de vista dos cheijos que estavam acontecendo Não tinha mais outra solução a não ser essa aqui Que era mesmo vender o Acre Porque assim, se não vendesse Ia ser a força também a se perder muitas pessoas Muitas saudades iriam morrer Ia quase que se extinguir a população boliviana Então acho que foi uma atitude inteligente Ah, no ponto de vista social Né? Político E agora, ponto de vista econômico não sei Já que o Acre tava produzindo boicenas Tipo, eles podiam arrendar essas casas aí e tal E assim, quanto menos território Também acho que é menos grana, né? Sei lá, também as coisas que eu falo não É pra levar em evidência Já que eu não tenho muito conhecimento sobre política econômica Além disso, a Bolívia obtém a permissão para usar os rios da Amazônia Para acessar o Oceano Atlântico E o Brasil assume a obrigação de construir a estrada de ferro Madeira Mamoré Ligando as cidades rondonienses de Porto Velho e Guajará Mirim Na fronteira com a Bolívia Ah, foi um acordo justo Já no ano seguinte É sancionada pelo presidente Rodrigues Alves Uma lei criando o território federal do Acre Dividindo o território em três departamentos O Alto Acre O Alto Purus E o Alto Juruá Governados por prefeitos designados pelo próprio presidente da república Ainda em 1904 O Inhamatos foi enviado pelo governo federal Para governar como prefeito o departamento do Alto Acre E decide estabelecer sua prefeitura no povoado criado em torno do Seringal Volta da Empresa E em 22 de agosto Essa povoação passa a se chamar Vila Rio Branco Só que o Peru também reivindicava o território do Acre Alegando validez de títulos coloniais Calma aí Alguém pode me explicar o que é Seringal? Sei lá Porque eu estou ouvindo muito Seringal, Seringal, Seringal E eu não estou entendendo nada Sei lá Talvez que é tipo Será que talvez é conjunto de árvores Ou uma coisa assim E eu quero saber Mas agora tipo assim O Peru O Peru também Também queria uma parte do Acre Cara O Acre era mesmo muito importante Então em 8 de setembro de 1909 É assinado entre o ministro do Peru Acre ao território brasileiro Esse ano O departamento do Alto Juruá é desmembrado Dando origem ao departamento do Alto Tarauacá Com a introdução da borracha nos mercados europeu e norte-americano O Acre teve um papel de destaque nas exportações nacionais até 1913 E viveu um período de grande prosperidade Contribuindo com aproximadamente um terço do PIB do país Só que mesmo assim O Acre não foi incluído como um estado federal Essa subjugação acabou levando a uma série de revoltas na região Em busca de mais autonomia E resultando no estabelecimento da cidade de Rio Branco Como a capital do território do Acre em 1920 Mas com a queda do ciclo da borracha nessa época Esses movimentos foram ficando enfraquecidos Ressurgindo apenas durante a Revolução de 1930 Mas caindo novamente no esquecimento Em 1940 A linha Cunha Gomes Como é chamada linha que divide o Acre do Amazonas É alterada Modificando a fronteira entre os dois estados Nessa época Acontecia a Segunda Guerra Mundial E a Tailândia Um grande produtor de borracha se une ao eixo Enquanto que os seringais da Malásia São ocupados pelas forças japonesas Então o governo brasileiro fez acordos com o governo norte-americano Dando início a outra operação em larga escala de extração de látex na Amazônia Que ficou conhecida como a Batalha da Borracha O Acre se torna então uma das principais fontes de borracha dos aliados durante a guerra E como reconhecimento O Brasil recebeu recursos norte-americanos Para construir a Companhia Siderúrgica Nacional A maior indústria siderúrgica da América Latina E uma das maiores do mundo Em 1957 Chega ao Congresso Nacional Um projeto de lei elaborado pelo ex-governador José Guiomar dos Santos Que transformava o Acre em um estado Depois de muitas disputas entre os que eram a favor E os que eram contra É finalmente assinada em 1962 A Lei 4070 Que entra em vigor em 15 de junho desse ano E o Acre se torna um estado brasileiro Tendo Aníbal Miranda Ferreira da Silva como primeiro governador E no ano seguinte O professor José Augusto de Araújo Se torna o primeiro governador eleito do estado do Acre Em 1966 É fundada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia A Sudã Com o objetivo de acelerar o progresso da região amazônica E procurando conectar os setores regionais dentro do próprio estado do Acre Criando ramais da Transamazônica Ligando as cidades de Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul Em 2005 Tem início a construção da Estrada do Pacífico Também conhecida como Estrada Interoceânica Uma estrada binacional Dando ao noroeste do Brasil Através do Acre Acesso a três portos peruanos no Oceano Pacífico Em 2007 É aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre Uma regularização fundiária Legitimando a posse e alienação de propriedades rurais Beneficiando cerca de 600 famílias E sendo esse um feito inédito na história do país Uau Em 4 de abril de 2008 O Acre vence uma questão territorial contra o estado do Amazonas Em torno da linha Cunha Gomes Que é novamente modificada E o Acre anexa mais 11.583 km² de território aproximadamente Calma aí, quanto mais tempo passa Mas o Acre vai ficar do grande Vai ficar do grande Cara, agora quero ver como é que ficou Em junho de 2008 Entra em vigor uma lei alterando os fusos horários brasileiros E o Acre passa a ter uma hora a menos em relação ao horário de Brasília Ao invés de duas horas como era até essa data Caraca, o Acre teve muita mudança Esse ano, o Brasil reforçou o efetivo do Exército Brasileiro na fronteira do Acre com o Departamento Boliviano de Pando Quando essa região se tornou estável Depois que 30 camponeses bolivianos foram mortos por opositores ao referendo de uma nova Constituição Mas após a realização do referendo em 2009 Os conflitos se dissiparam e a situação se acalmou Em 2019 O engenheiro e empresário Gladson de Lima Cameli é eleito governador Nas eleições de 2022 ele é reeleito Sendo o atual governador do Acre Atualmente o Acre possui o 25º maior PIB do Brasil Baseado principalmente na exploração de recursos naturais e no setor primário E ainda é um dos estados brasileiros que mais produzem e exportam borracha Já o PIB per capita do Acre é de aproximadamente R$ 18.420 Sendo o quinto menor do Brasil A expectativa de vida no Acre é de aproximadamente 74 anos Sendo a 15ª maior do país O estado possui a 8ª maior taxa de mortalidade infantil com 17,6% E é apenas o 18º estado com a maior taxa de alfabetização Calma aí, quando isso acontece É porque assim A saúde lá não é boa Quando há muitas crianças aí de arrastar pra cima Há problema na saúde Então acho que tem que melhorar na saúde E também nesse caso tem que melhorar a educação também Porque assim Pelo que eu vejo nos memes Parece que o Acre é mesmo interiorzão, mesmo interiorzão, mesmo É isso O IDH do Acre é de 0,663, o que é considerado médio, sendo o 21º mais alto do Brasil e sendo equivalente ao IDH de Cabo Verde E essa é a história do Acre Esse estado que já teve uma grande importância econômica para o país e que é a terra de uma grande diversidade de culturas indígenas Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like Um abraço e até o próximo vídeo Tchau Parece que até agora o Acre continua a ser muito importante É um estado importante É um estado importante, é um estado grande também Claro, não é mais grande que o Amazonas, pelo que eu estou a ver A Amazonas é um estado mesmo grande Acredito eu que não é mais grande que São Paulo também Tipo, o índice de desenvolvimento é bom, pelo que deu para ver aqui Só tem problema com saúde e problema de alfabetização Acho que o governo deverá investir mais nessas áreas Mas também, normalmente, estados que são muito importantes Para um país, normalmente o estado finge que ignora Pelo menos eu já vi isso em alguns países O estado finge que ignora, não dá muito olho, não sei o que Porque assim, se tiver muita gente aí, também alfabetizada Vai dar uma dor de cabeça para o governo Porque assim, vai ter muita gente a fazer outras coisas Mas pronto, pronto, pronto É melhor não entrar muito nesse mérito aqui Então, comenta aqui se você é alguém que conhece alguém que vive no Acre E não esquece de comentar aqui o nome do teu estado E se você quiser recomendar também vídeo, recomenda E vai ter vídeo sobre a formação do Brasil Isso eu não vou esquecer, também é um vídeo recomendado Assim, aqui tem muitos vídeos no canal Vou colocar aqui uns dois vídeos aqui Pra você assistir E é isso, tamo junto, fiquem bem Eu espero que vocês tenham entrado bem em 2024 E que sonhos de alguns não se realizem Porque é bom que não se realizem Pra ter equilíbrio E que sonhos de outros se realizem Assim, tem alguns que tem sonhos absurdos Então, é bom que dois nos realizem esses sonhos Vocês me entendem, né? Então é isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí